Com a palavra o deputado André Janones, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, muito boa tarde. Nós temos acompanhado aqui há mais ou menos uma semana, eu tenho assistido a maioria dos debates e das discussões, dos discursos pró-reformas. Discursos muito bonitos, discursos que nos parecem discursos nacionalistas, estadistas, eu diria até mesmo discursos que beiram o ufanismo. Então eu queria fazer um desafio, uma convocação para essa turma que está a favor da reforma da Previdência, que eles abrissem mão do regime especial. Grande parte dos deputados que são pró-reforma já garantiram a mamata deles. Então é muito fácil vir aqui tentar empurrar a goela abaixo do trabalhador brasileiro uma reforma da Previdência que prejudica o professor, que prejudica o trabalhador rural, que prejudica a maioria da população brasileira, depois de garantir sua boquinha, depois de garantir sua mamata. E o que a gente tem visto nos discursos é uma tentativa de inversão. E eu posso falar isso, eu tenho legitimidade e autoridade para falar isso, porque eu renunciei à aposentadoria especial. Eu não vou receber a aposentadoria especial. Agora me chama a atenção ver que grande parte dos deputados que defendem a reforma não abriram mão da aposentadoria especial. E tentam inverter os debates. Tentam inverter, dizendo que quem está contra a reforma é que está legislando em causa própria. Como se a reforma não acaba com a nossa aposentadoria? Vamos falar a verdade para o povo brasileiro? Vamos contar lá nas ruas que a mamata aqui continua? Que não está mexendo no nosso bolso? Que quem está abrindo mão como eu estou abrindo é porque eu quero. Eu não sou obrigado. E aí eu vejo a tentativa de criminalizar quem vota contra a reforma. Hoje, senhor presidente, a gente não pode falar em ser contra a reforma que já vem alguém. Ah, mas você está defendendo seus próprios interesses. Você está com medo de acabar com seus privilégios. Que privilégio? Que privilégio o nosso que a reforma acaba? Não acaba com privilégio. A reforma não é boa? Vamos entrar nela. O que nós deputados estamos esperando para entrar nela? Vamos mergulhar todo mundo de cabeça nessa tal dessa reforma? Se ela é tão boa. Hoje nós estamos vendo aqui na casa o presidente Rodrigo Maia recebendo governadores que querem que o relatório volte a contemplar estados e municípios com a reforma. Porque eles querem evitar os desgastes nos seus estados. Mas que desgaste? A reforma é tão boa, gente. Vamos todo mundo para dentro da reforma? É porque o povo não tem lobby aqui dentro. Ou melhor, não tinha. Porque agora tem. Esse debate da reforma da Previdência não é um debate honesto. Porque é um debate onde as pessoas estão sendo enganadas. A grande mídia não dá espaço para os economistas que são contra a reforma. Que falam a verdade da reforma. Isso tira a legitimidade do debate. Porque o povo brasileiro não está tendo a oportunidade de ouvir o outro lado. De ouvir a verdade. Ah, mas a reforma vai acabar com a aposentadoria dos futuros deputados. Isso é a maioria que for reeleito. O povo vai continuar apagando a mamata aqui até quando? E os deputados que já tiveram o mandato e agora podem voltar na próxima legislatura que também não vão ser atingidos com a reforma. Se ela é tão boa, vamos entrar todo mundo nela. Eu sou um grande crítico do Partido Novo. E quem me acompanha aqui nessa casa sabe disso. Mas eu tenho que dar o braço a torcer. E eu digo isso sem nenhum tipo de ironia. Que pelo menos é um partido honesto no debate. Ninguém aqui está sendo enganado que o Partido Novo está aqui dentro para defender banqueiro. Eles são corajosos. Pelo menos eles não mentem para a população brasileira. Teve duas questões aqui que eu admirei. Não a atitude, óbvio, mas a coragem. Um dos acertos do relator foi incluir o aumento da taxação dos bancos. O Partido Novo teve coragem de sair publicamente em defesa dos banqueiros. O Partido Novo teve coragem. Ontem eu ouvi aqui, eu fiquei estarecido. Um deputado do Partido Novo dizendo que o FAT não deveria nem existir. Então pelo menos eles são corajosos. Pelo menos o debate é honesto. Então quem está a favor da reforma e não abre mão da aposentadoria especial, tenha coragem de pegar esse microfone e falar assim, eu sou a favor da reforma, porque eu já garanti minha boquinha aqui dentro, agora eu quero que o povo brasileiro se ferra. A reforma é boa para vocês, mas eu garanti minha teta aqui dentro para eu continuar mamando. Tenha coragem de falar isso para o povo brasileiro. Vamos popularizar o debate. O povo brasileiro, gente, a grande massa não sabe o que é capitalização, não. Um deputado que me antecedeu, disse que seria muito bom se o regimento permitisse que a gente ouvisse o povo brasileiro. Eu concordo. Se tivesse como colocar o povo brasileiro sentado nessa cadeira aqui, eu queria ver se alguém chegasse e falasse assim, povo brasileiro, nós temos uma proposta para vocês fantástica. A proposta é a seguinte, vocês vão ter que passar pelos riscos que se envolve viver nesse país, pela falta de atendimento no SUS, pela falta de medicamento, pela criminalidade. Se vocês chegarem vivos lá na frente, aí vocês vão trabalhar mais cinco anos para poder aposentar. Mas em troca, isso não é de graça não, em troca nós vamos dar para vocês R$ 4,95 todo mês. Aí eu queria ver se alguém ia ser a favor da reforma, porque é isso que essa reforma propõe. Pagar para o brasileiro R$ 4,95, à vista, nota atrás de nota, R$ 4,95 por mês, em troca, se chegar lá na frente vivo, trabalhar, ralar mais quatro anos, mais cinco anos, perdão, para poder se aposentar. O povo brasileiro não sabe o que é DRU, não. Ninguém nunca nem ouviu a expressão DRU. Conta para o povo brasileiro que DRU é um mecanismo que permite tirar dinheiro, por exemplo, da Previdência, para investir em outro lugar. Ora, mas se tem déficit, por que nós vamos tirar de um lugar que já está deficitário? O povo brasileiro não sabe o que é BPC, a não ser quem recebe o benefício, a grande parte não sabe. Outro ponto que o relator acertadamente retirou da reforma. Mas eu acho que para a gente considerar a opinião popular, a gente precisa ter honestidade no debate. Não tem nada novo à Previdência, não tem nada de novo em jogar o custo da reforma nas costas do trabalhador brasileiro, não tem nada de novo em manter a mamata para nós deputados aqui, não tem nada de novo em querer votar no primeiro ano, confiando que até o quarto ano de mandato o povo já esqueceu, só querem votar a reforma no primeiro ano, porque acreditam que até 2022, quando tem a próxima eleição, o povo já vai ter esquecido. E não tem nada mais burro do que tirar um trilhão de quem gasta, que é o povo, para dar para quem poupa que são os riscos. Novo de verdade seriam propostas como, por exemplo, uma reforma tributária. É urgente aprovar a reforma da Previdência, mas não tem urgência em aprovar a PEC 283, por exemplo, que prevê a taxação de lancha, de jatinho e etc. Não tiveram pressa ontem na hora de votar os projetos de Brumadinho, não. Porque deu trabalho para conseguir aprovar os projetos lá no plenário. novo seria se esse parlamento aqui tivesse coragem para taxar, propor a taxação dos dividendos. Não é possível que só o Brasil que não taxa dividendos no mundo, então só o Brasil está certo. O mundo inteiro deve estar errado, só o Brasil está certo. E um último ponto também que eu queria, que o governo, que o plenário tivesse coragem. Segundo o presidente da república, e quem disse isso foi ele, não fui eu, nós temos 90 trilhões de reais em reservas de nióbio. Ele falou isso a campanha inteira, que o nióbio ia resolver os problemas do povo brasileiro. Cadê esse tal desse nióbio? Na campanha era tão bonito falar, aqui ó, peguei as contas aqui que foram divulgadas na campanha, nós temos 870 milhões de toneladas, cada uma vale 104 mil reais. Nós temos 90 trilhões em reservas de nióbio no Brasil. Cadê? Ia explorar esse nióbio? Ia começar a jorrar dinheiro para todo lado? Cadê que isso não apareceu? Nova Previdência seria colocar fim às renúncias fiscais. Estou aqui com um dossiê aqui, que comprova que o Brasil, só nos últimos 10 anos, aqui ó, o governo federal abriu mão de mais de 400 bilhões em impostos nos últimos 12 anos. Em benefício, sabe de quem? Da saúde privada. Essa é a reforma que querem empurrar no povo brasileiro. A reforma da Previdência é uma medida drástica, e como toda e qualquer medida drástica, só pode ser tomada quando não houver outras soluções, o que não é o caso. E para finalizar, senhor presidente, eu queria fazer um apelo ao presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, quando era deputado, assim como eu, ele era contra a reforma da Previdência. Mas hoje ele justifica que é a favor, porque como presidente ele teve acesso a números, que antes ele não tinha. Eu queria saber que os números são esses. Tem a lei da transparência, que número é esse? Essa casa precisa questionar isso. Quais são esses números que foi negado ao presidente Bolsonaro quando ele era deputado, e agora como presidente ele tem acesso? Eu quero ter acesso, Bolsonaro, a esses números também. Porque talvez se eu tiver acesso a esses números, eu também possa vir a votar a favor da Previdência. Quero saber onde estão esses números, e por que eles foram escondidos de vossa excelência, enquanto o senhor era deputado federal. Então, senhor presidente, essa é a minha fala, e por esses e outros motivos, eu encaminho não para a reforma da Previdência. Está jogando para a torcida? Melhor jogar para quem votou em mim do que jogar para banqueiro. Muito obrigado.